Música Você vai conhecer agora os adolescentes que não precisam sair do Brasil para estudar o modelo norte-americano de ensino médio, o High School. E vai acompanhar a história da aluna que vai realizar o sonho de estudar fora do país, bem longe de casa. Música Aos 28 anos, a administradora de empresas, Raquel Louro, se prepara para uma caminhada. Uma nova etapa na vida para realizar um sonho de olho em um ganho na carreira profissional. Para começar a contar essa história, nós acompanhamos Raquel e a mãe, Dona Sheila, a uma agência de intercâmbio estudantil. Eu sempre tive a vontade de conhecer lugares novos. E meu sonho é basicamente esse, de uma experiência diferente. Tentar alguma coisa diferente do que a gente tem aqui. E aí eu vi a possibilidade de estudar fora. E aí, como eu quero aprender inglês, aperfeiçoar o meu inglês, eu acho que uma vivência num país diferente é muito mais fácil para você assimilar uma outra língua do que você tentar aqui. E a escolha de Raquel foi a Austrália? Eu queria alguma coisa que não fosse muito diferente do Brasil. Então, eu estou buscando lugares que sejam similares, que tenham não só clima, mas com um povo em si. E nas pesquisas que eu tenho feito, a Austrália tem se encaixado no perfil que eu quero. O que a mãe, que ajuda a realizar o desejo da filha, achou da ideia? É, gostava muito da ideia. Eu não gosto mesmo não, porque a Austrália é muito longe, né? Mas eu vim aqui para conhecer, para saber sobre o seguro-saúde, saber onde é que ela vai ficar. Como toda mãe preocupada, né? Isso é muito preocupante. Então, já sabendo que a agência é um elo entre a Raquel, isso tranquiliza mais. O sonho de Raquel vai ser realizado em Perth, capital de um milhão e meio de habitantes, a quatro horas de voo da cidade mais badalada, Sydney, na costa oposta do país. Então, a cidade de Perth, ela fica no lado oeste da Austrália, né? Aqui fica Sydney, né? Que é o cartão postal. Então, são mais ou menos quatro horas e meia de voo. É uma distância considerável. Mas nessa região, tem sido muito procurada também por estudantes internacionais, por ter também escolas de inglês, boas faculdades. O intercâmbio de seis meses, em média, vai custar ao estudante cerca de 18 mil reais. Só que não é fácil obter o visto de entrada. O visto de estudante para a Austrália realmente é um visto bem rigoroso, né? Na verdade, é um país que realmente vai filtrar a entrada dos estudantes ou turistas. Então, a Embaixada da Austrália vai pedir comprovantes financeiros, comprovantes da própria escola de onde ela vai estudar, uma carta de intenções, né? Explicando o porquê da viagem, o que você faz no Brasil, o que levou a essa decisão de viajar para a Austrália. Então, são vários documentos que envolvem a entrada do visto. A parceria da Agência Brasileira com a escola de inglês daquele país facilita a vida do estudante depois que ele consegue o visto. A acomodação, que inclusive é feita através da escola, então a própria escola que ele escolher vai nos enviar uma lista de opções, seja em casa de família ou residência estudantil. Então, até o transfer de chegada, ele tem através da Via Austrália, né? Ou seja, ele pode pegar um táxi, né? Ou ele pode também já deixar confirmado uma recepção para ele no aeroporto. Há menos de quatro dias da viagem, nossa equipe está com Raquel, que conseguiu o visto de entrada na Austrália. E ela já sabe bastante sobre o país. Não só o país, mas a cidade em específico que eu vou ficar. Porque eu vou ficar lá até um bom tempo, não vou só passar alguns dias, né? Então, acho que quanto mais informação eu tivesse, melhor eu ia me preparar para poder ir para lá, né? Hora de arrumar as malas. Duas no máximo para uma viagem de mais de 34 horas de voo. E uma estadia na Austrália de oito meses. Missão difícil para uma mulher levar pouca roupa na bagagem, né? Mas Raquel se sai bem com o kit básico para sobreviver no verão australiano. A mamãe coruja está ali, sempre ao lado de Raquel. Ela já sistematizou a comunicação à distância. A internet ajuda muito, né? Então, nós já estamos no horário que nós vamos conversar todos os dias, o WhatsApp, o tempo todo. Realmente, a gente fica muito preocupado. Mas é um sonho dela, né? Que vai ser realizado e a gente cria o fio para o mundo. Então, o mundo é que tem que acolher a Raquel agora, né? Raquel, que quer trabalhar com turismo e hotelaria, já esteve no Peru, na Argentina, nos Estados Unidos e África. Para esta viagem, vendeu o carro para a mãe, para arrecadar dinheiro. Desta vez, ela vai gastar em torno de 20 mil reais. E isso é só o início. O governo ainda tem algumas exigências. Ele te exige que você tenha um valor X por mês durante o período que você vai ficar. Então, além do curso, passagem e tudo mais, você tem que ter esse valor para você poder comprovar que você tem condições lá. A despedida é sempre difícil. Malas prontas, boa viagem e sucesso na Austrália, Raquel. Os pais que querem manter a cria mais tempo no Ninho podem escolher uma escola como esta, sem sair do Brasil, onde os adolescentes de 13 a 16, 17 anos aprendem ou aperfeiçoam a escrita e a leitura em inglês. Mas, Lana, aos 15 anos, conheceu essa realidade e agora já pensa em ir morar no exterior. Eu estou pensando em me mudar para os Estados Unidos ano que vem, no meio do ano que vem já. E aí, por isso, o High School... Eu entrei no High School querendo, assim, melhorar meu inglês e ter o diploma. E agora vai ajudar para mim, porque lá funciona por crédito o High School. E como eu tenho os créditos do High School daqui, aí eu posso adiantar de ano lá. Nós acompanhamos uma aula nos moldes do Ensino Médio dos Estados Unidos, o High School, oferecido em um colégio de Brasília. A duração é de três anos. É uma experiência única. É uma experiência única. Você está estudando uma diferente cultura, você está estudando diferentes matérias. Você, com isso, você já está à frente de muitas pessoas em relação a muitas coisas. Não só o conteúdo em si, mas a experiência. Eles fazem a gente pensar. Eles não fazem simplesmente, ah, isso é o conteúdo e fim. Eles fazem a gente pensar. Então, ajuda bastante quando a gente vai fazer redação, na redação de português mesmo. Ajuda quando a gente vai fazer interpretação de texto. Então, é uma experiência que você vai levar para a vida toda. O aluno completa o High School no segundo ano do Ensino Médio Brasileiro. E no terceiro ano, pode se dedicar aos exames nacionais. Já são 20 estudantes fazendo o Ensino Médio de manhã e o High School à tarde. Leandro acha desgastante, mas diz que é útil. Nos momentos de folga, raros, ele diz que tem uma preferência. O tempo realmente é muito limitado. Geralmente, quando eu não estou estudando, ou estou dormindo, ou estou lendo. Eu gosto muito de ler e acabo dedicando muito do meu tempo livre a isso. Mas nem o cansaço desanima ou tira a popularidade do curso. Para 2015, o colégio já recebeu 40 inscrições. O High School é um ensino médio americano. Ele começou ano passado. No final do ano, nós começamos com o processo de seleção. E esse ano, nós estamos formando a primeira turma. Os nossos estudantes, eles ficam aqui no contraturno, fazendo 17 disciplinas diluídas ao longo de três anos. O bacana dessas 17 disciplinas é que elas são diferentes do nosso histórico escolar, do nosso currículo escolar. Então, nós temos oratória, nós temos política americana, nós temos história americana, economia. Portanto, essas disciplinas são disciplinas que nós não temos na nossa grade. E ela é trabalhada com os nossos estudantes. O convênio do colégio com a universidade americana permite que os estudantes daqui tenham diplomas reconhecidos internacionalmente. Além das disciplinas exigidas pelo Ministério da Educação, o MEC, existem outras comuns aos estudantes americanos. A public speech, por exemplo, ou oratória, é só uma das que são diferentes das disciplinas brasileiras. Todos os anos tem inglês. Porque tem quatro, mais ou menos, níveis de inglês. Cada nível, olha para os livros, histórias, os poemas diferentes, para aprender algum vocabulário, para aprender algum assunto no inglês. No segundo ano do curso do High School, eles têm a oportunidade de ir para o campus da universidade, que é no Texas. Lá eles podem optar durante, eles vão ficar lá por 15 dias e eles têm a oportunidade de escolher aulas no curso que eles pretendem fazer. Com o diploma de High School, o estudante está apto a pleitear vagas em universidades americanas ou até de outros países. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema do seu interesse. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Justiça que aparece aí na tela. Mande também uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é reporterjustiça.justf.just.br Até logo! Mande também uma sugestão de reportagem para a gente. Mande também uma sugestão de reportagem para a gente.